Pereguino e estrangeiro Vou andando para o lar Nas montanhas e nos vales Pés da luz a me guiar Tempestades e desertos Hei de enfrentar Mas confio nas palavras Do fiel e bom pastor Sigo avante com o meu amor Sempre tenho que virar Temos um dia em um instante Perder onde está Ancioso e ormelo Esse dia então chega E na pátria gloriosa Com o rei e rei reina Ó que dia glorioso Pelas portas vou entrar E contigo andarei Pelas ruas do teto do ar Eu irei contigo e estar Sigo avante com o meu amor E se for meio que vira Hoje em dia, hoje em dia, eu irei contigo estar Eu irei contigo estar